Para conscientizar cada vez mais os condutores sobre a necessidade do real cumprimento das normas de trânsito, a Polícia Rodoviária Federal está realizando abordagens educativas. O Brasil tem a meta de redução de 50% das mortes até 2022. Cumprir as normas de trânsito é um passo muito importante para a redução dos índices de acidentes e consequentes mortes. Promover um trânsito mais seguro e principalmente conscientizar motoristas, ciclistas e pedestres na prevenção de acidentes está na prioridade. Diante disso, a Polícia Rodoviária Federal está desenvolvendo ações por conta da Semana Nacional do Trânsito, que encerra na próxima sexta-feira, que é dia 25 de setembro. Este ano, o tema para nortear as ações é Perceba o Risco, Proteja a Vida. Essa ação tem como objetivo maior a redução dos índices de acidentes, feridos e mortos nas rodovias federais brasileiras. Aqui no Piauí, em todas as unidades operacionais, foram realizadas, de norte a sul do estado, ações educativas. De orientação e também para que os condutores tivessem acesso a vídeos educativos, que foram mostrados diretamente no seu smartphone, para que eles tivessem o cumprimento das normas de trânsito. As ações aconteceram em pontos cruciais e também iniciaram-se às 14h e se estenderam até às 19h do dia de ontem. A Polícia Rodoviária Federal reitera a necessidade do cumprimento do Código de Trânsito Brasileiro para que os índices de acidentes, de feridos e mortos possam ser diminuídos, para que tenhamos um trânsito mais humano e seguro. Em Parnaíba, no posto de fiscalização da BR-343, policiais estão abordando os condutores para dar dicas de trânsito e prestar informações necessárias por um trânsito mais seguro. O foco das ações está na vulnerabilidade do trânsito, por isso, a importância de condutores mais responsáveis e conscientes. O foco das ações está na vulnerabilidade do trânsito. Obrigado. Obrigado.